Fala galera, tudo bom? Tô passando aqui pra deixar um recado pra vocês que nessa quarta-feira tem gravação deveria da galera do TudoJunto Sucesso rapaziada e boa gravação lá! Do grupo TudoJunto Todo mundo lá, hein? Eu que não vou ficar de fora Alô rapaziada de Acarinha Paguá Quem tá falando sou eu, César Gama cantor do grupo TudoJunto E eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês Domingou! Domingou! Não tem coisa melhor do que o frango do baby É a melhor opção para o seu domingo Aquele almoço especial com a família Só chamar frango do baby